E aí, meu nome é Nicolas, tenho 14 anos, fui vice-campeão no Campeonato Brasileiro e sou faixa verde. Meu nome é Brenda, tenho 10 anos, sou faixa amarela e fui campeã brasileira de jiu-jitsu. E aí, galera, meu nome é Davi Miranda, tenho 8 anos, fui vice-campeão do Campeonato Brasileiro, sou faixa amarela. Meu nome é Milton, é faixa laranja e fiquei em terceiro lugar no Brasileiro. E aí, galera, beleza? Meu nome é Cadu e eu fiquei em terceiro lugar no Brasileiro e eu sou faixa verde. E aí, meu nome é Cadu e eu fiquei em terceiro lugar no Brasileiro e eu sou faixa verde.